E aí, pessoal, beleza? E aí, pessoal, mais um teste de placas Classic 20V2, né? Esse amplificador, gente, é um dos melhores amplificadores desenvolvidos aqui na PWT, devido a sua simplicidade e extrema qualidade. O Classic 20V2 já está na sua terceira versão, vou mostrar para vocês, vocês devem ter visto aí no vídeo anterior a esse. É um amplificador diferenciado do V2, mantendo as mesmas características técnicas do V2, porém com maior potência, tá certo? A vantagem do V2 é que ele tem uma sonoridade um pouco melhor à versão 1, né? E a versão 3, ela tem uma maior potência, mas a versão 3 ainda não foi lançada e tem um custo de produção um pouco maior do que a versão 2. A versão 2 já é uma versão consagrada aqui no mercado, ela tem excelentes qualidades técnicas e eu pretendo manter a placa do V2 sempre aí à venda, por se tratar de um amplificador extremamente simples, né? Conforme eu já falei, e tem uma qualidade bastante superior a muitos amplificadores aí do mercado. Esse amplificador, gente, ele se difere aí pela presença dos segundos harmônicos de maior intensidade, com isso a gente consegue ter um amplificador mais encorpado e ter definição na música, tá? Que é o importante para quem utiliza esse amplificador. Ele é um amplificador high-end, top linha, tudo já está incorporado nele, basta somente uma fonte de alimentação, conforme eu vou passar aqui agora. Essas placas, essas unidades são unidades 03, 76 e 03, 77. Essas placas são do Paulo Roberto. Paulo, já fiz os testes da sua placa, ok? Vamos avaliar agora a forma de onda e depois vamos ouvir aí uma música de qualidade nos seus amplificadores, tá? Estou lhe mandando esse esquema de ligação aqui, para que você utilize para ativar os seus Classique 20. Então, está ali um gabarito, tá certo? De furação em tamanho real, onde você vai fixar no gabinete e vai fazer a sua furação de acordo com como está ali. Aqui é a parte dos transformador que precisa, né? Especificação técnica, para você obter a melhor qualidade possível. Aqui uma placa sugerida de proteção e com sensor de temperatura, né? Incorporado. Essa é a placa fonte que eu sugiro. É uma placa fonte especializada aí para o nosso Classique 20. Aqui está a liberação da sua placa, vou mandar junto também esse esquema de ligação, para que você, se quiser adicionar novos acessórios, né? Possa acompanhar aí. Então, sem mais delongas, vamos fazer os testes das suas duas placas. Já estamos aqui com o nosso osciloscópio, com as ponteiras dos dois canais. Então, estou subindo aqui, gente, ó. Então, eu tenho aí... As formas de ondas. Está operando os dois simultâneos, tá, gente? Para que a gente tenha uma melhor performance aí no amplificador. Vamos testar agora a forma de onda quadrada. Então, essa forma de onda quadrada do Classique 20V2. Vamos verificar a onda triangular simetricamente perfeita, tá, gente? Então, o amplificador é top de linha. Finalizando, nós vamos fazer um sweep de 20 Hz a 20 kHz, que é a faixa audível aí, tá? Então, mostrando para vocês. Estou aí com 100% de potência em ambos os canais. Então, até em ceifamento, eu vou reduzir aqui a amplitude. Então, você observa aqui, ele é um amplificador bem plano. Já estou já acima aí dos 20 kHz. Está aí setado. Então, é isso aí. Forma de onda testada. Vamos agora ouvir um som bastante legal aqui no nosso. Classique 20V2, unidades 0376 e 0377 do nosso amigo, Paulo Roberto. Já estão com o Bias gravado aí, ó. Para a tensão máxima de operação. E vamos lá ouvir um somzinho bem legal. Setup pronto aqui para o teste de áudio dos amplificadores Classique 20. Do nosso amigo, Paulo Roberto. Está aqui, ó. Caixas ligadas. Com a ponteira do osciloscópio, canal direito e esquerdo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ainda vou montar uma estação de testes. Mas vamos lá, sentando o aço aqui do nosso Classique 20, unidades 0376 e 0377 do nosso amigo, Paulo Roberto. Vamos lá, Paulo, fazer um teste. Subindo um áudio aqui agora. Stereo check. Left speaker. Right speaker. Left speaker. Right speaker. Check your stereo image. Mono. Stereo Mono Stereo Mono Stereo 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 Música Qualidade superior dos Classic 20 V2, unidades testadas. Agradeço muito o amigo Paulo Roberto, suas placas estão sendo encaminhadas, qualquer dúvida entre em contato comigo pelo luizconze.com.br E tenha uma boa montagem. Valeu pessoal, um abraço. Quem quiser ver esse vídeo na sua íntegra, com músicas que tem direitos autorais, eu vou estar publicando em nosso canal da Powertronic IND. Se você não for inscrito, aproveite e faça sua inscrição dessa moral lá para a gente e escute qualidade acima de tudo. Valeu pessoal, um abraço. Música 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 Música